Oi, gente! Oi! Oi! E hoje é o quê? Aniversário da mamãe! 18 anos eu estou fazendo hoje. Mentira, a gente está fazendo 24 anos hoje. 24? Eu pensei que era 23? Você pensou que era 23? 24 anos da V.I.C, já. Você não sabia que eu tinha feito 24? Eu acho que era 23. Mentira, amor. É verdade. Dá DVI-se já, minha veinha. E eu estou se arrumando para a gente dar uma volta. Na casa da vovó, no shopping. A gente queria muito, muito, muito ir em um parque aquático. Está calor, mas está assim o tempo, gente. Está hiper abafado e com nuvens carregadas. E estava se programando faz duas semanas, né? É. Vamos no parque aquático, vamos no parque aquático. A gente vai, a gente vai, a gente ligou para ver se abrir na segunda. Quase que nós compra até o ingresso antecipado. É. Ainda bem que nós não compramos. Mas hoje está muito calor ainda. Está calor, mas não dá. Pega para o parque aquático, por causa do outro que tem. Vai. Vai. Vem pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Vão viva... Viva a Vanessa! Ei! Miguel, só e pega a mamãe. Certa o bolo aí. Quem é, Miguel? A boca. Cadê o prato? É, pega! Pega, mamãe, deixa eu pegar, mamãe, deixa eu pegar. Nossa, esse pedacinho. Nossa, esse pedacinho pro Miguel? Bom dia! Já é outro dia. E eu queria muito agradecer a vocês por todas as mensagens de carinho, por todos os fã clubes que desejou parabéns, que escreveu mensagens uma mais linda que a outra. E eu só tenho a agradecer a vocês. E é uma coisa muito surreal pra mim. Mas eu queria muito agradecer do fundo do meu coração, todo mundo que lembrou do meu aniversário, todo mundo que deu parabéns. E parabéns pra todo mundo que faz aniversário no dia 30 de janeiro. Eu não consigo citar o nome de todo mundo que comentou que faz aniversário no mesmo dia que eu, mas sinta-se abraçada por mim. E eu só tenho a agradecer vocês, de verdade. E o meu aniversário foi muito simples. Eu fui pra casa da minha mãe e a minha irmã comprou um bolinho bem simplesinho, só pra gente cantar parabéns. E foi muito gostoso. E a gente queria muito ter ido num parque aquático comemorar lá, mas o tempo tava bem feio e choveu a tarde toda, e a gente quase não conseguiu fazer nada. Mas foi muito gostoso. E um dia a gente ainda vai num parque aquático. Eu acho que o Miguel vai adorar. Ele tá passando um helicóptero agora. Miguel! O que que é isso no seu pé? Hã? Olha o barulhinho do sapato, amor. E agora eu tava lendo os comentários de vocês do último vídeo do Torta na Cara. E vocês escolheram o mico! Você disse que ia apagar o mico! E adivinha qual o mico que vocês escolheram? O mais votado de todos é maquiá-lo e vestí-lo com uma roupa minha. Então, eu vou lá pegar a maquiagem. Ele tá fugindo. Faz uns dois dias que eu tô tentando gravar. E ele tá inventando historinha. Mas hoje ele não escapa, porque ele disse que ele ia apagar o mico. Né, amor? Eu não falei nada, não! E eu vou procurar um vestido aqui que sirva nele alguma coisa. Então, vamos ver como é que vai sair. Já peguei minha maquiagem. Vamos ver. Vai, amor! Você não queria? Ninguém mandou você falar. Miguel, deve ser você pra mamãe. Mamãe vai me maquiar o papai. Vou começar passando um corretivo. Ai, que engraçado, amor. Tem alergia, tem alergia, gente. Tem alergia, não pode continuar. Passar um pó. Agora eu fecho o olho. E um blush, ó. Um blush rosinha. Um rímel. Ó, ó. Filma aqui. Um rímel, gente. Esse rímel é o melhor rímel que existe na vida. É o pior do mundo. Tem que abrir o olho. Olha que lindo que ele ficou. A cara do papai, Miguel. E agora a transformação da Miss... Esqueci de depilar as pernas hoje. O único... Os braços também esqueci de depilar. Deixa eu mostrar. Aqui arrebentou porque não serve. Não serve, Niles. Como vai ser o meu vestido dela? Grava um vídeo assim. Olá, meninas. Hoje eu vou gravar um vídeo. E como fazer uma papinha. Uma papinha bem gostosa. Eu quero fazer um vlog. Um vlog bonito. Olha a minha roupa como tá bonita. Eu tô gravada de novo, gente. Olha aqui. Acho que vem genios dessa vez. Vem, gente. Ai, não. Acho que é gases. Acho que é gases, gente. Desculpa. Comi muito feijão ontem. Quis mostrar a realidade de hoje. Olha aqui, ó, gente. Isso porque tá com vergonha. Viu, né? Tirar da maquiagem da cara, né? Tirar da do papai. Agora você já apagou o mico, papai. E esse foi o mico escolhido por vocês. Eu não tô aguentando. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham rido um pouquinho. Beijo e até amanhã. Eu não vou mandar beijo porque tem um bebezinho aqui mamando. E até amanhã. E até amanhã.